Camarote Arena Premium na festa do Peão de Barretos. Pós-pandemia, dois anos sem festas, retomamos os trabalhos aí cobrindo, né, Barretão 2022, diretamente do Camarote Arena Premium. O camarote é um dos mais privilegiados aí, com a vista mais privilegiada que você tem aí da arena, dos shows, né, das arquebancadas, o bife completo, alma inclusive de bebidas, banheiros próprios. Pra você chegar, o conforto vem desde o início lá com o elevador, que é possível você descer diretamente, já sair aí no camarote, com a decoração toda diferencial, exclusiva. A gente tá falando aí das comidas, né, que são assinadas por renomados chefes, com cardápio entre snacks, jantar completo, sobremesas, além da ilha de churrasco com carnes nobres, comandada também por mestres churrasqueiros. E pra acompanhar, nós também tivemos acesso aí maravilhoso na Open Bar, inclusive, com bebidas importadas, que vão aí desde o uísque, a vodka, jeans, drinks, água, suco, aquela cervejinha gelada, tudo isso diretamente do Camarote Arena Premium, que já é tradição na festa do Peão de Barretos, e que você confere com a gente aqui toda essa estrutura que é oferecida, e toda a emoção, tudo que a gente pode presenciar com os shows, com as montarias, diretamente desse espaço luxuoso da festa do Peão de Barretos.